Hoje nós estamos aqui no GTA V com Jesus Cristo e nós vamos estar testando todos os seus super poderes Se você já curtiu essa ideia vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal do Maurício Moura E clicando no sininho para não perder nenhum vídeo Aproveita, compartilha esse vídeo com um amigo seu, beleza? Compartilha com ele, pede pra ele vir assistir que nós vamos fazer um vídeo muito, muito da hora E eu quero falar que isso aqui não é pra ofender ninguém de religião nenhuma É só um vídeo que vocês me pediram lá no meu Instagram, beleza? Então eu vou estar fazendo aqui pra vocês e a gente vai estar testando todos os super poderes Todos os dons de Jesus Cristo no GTA V A nossa primeira parada hoje vai ser aqui no meio do mar Que eu quero estar testando algo muito, muito supimpa, muito, muito divertido Quer saber se Jesus Cristo consegue fazer aparecer peixes aqui na água A gente vai entrar bem devagarzinho aqui no meio do mar do GTA V e vamos ver se a gente consegue lotar ele de peixe Meio que fazer uma gangue de peixe aqui com Jesus Cristo A gente tá aqui na beirola d'água, será que ele caminha por cima d'água? Ih, rapaz, eu acho que não, hein? Eu acho que não caminha por cima d'água, mas não tem problema, não é isso que a gente quer testar Eu quero ver se a gente consegue colocar peixes aqui na água do GTA V Pra depois a gente conseguir pescar pra gente se alimentar Jesus Cristo tá dentro d'água, vamos que vamos Pronto, eita! Já dropamos um peixe aqui, olha só isso aqui, velho Caraca, molecote! Se liga só, gangue de peixe Rapaz, olha só Mano, deixa eu entrar aqui pra dentro d'água Peraí, peraí, peraí Eu resolvi dar um mergulho com Jesus Cristo pra dentro d'água Pra tá mostrando pra vocês como faz que os peixes aparecem Olha só, já apareceu um peixinho aqui, apareceu outro peixinho, 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 peixinho Caraca, velho! Uma fila de peixes aqui dentro do mar Olha só, eles tão se multiplicando rapidamente E depois eles vão virar comida pra gente Olha só, são muitos peixes Uma gangue de peixe que tá aparecendo aqui Olha só que loucura! Que poder incrível! E se você já tá curtindo isso Deixe seu like agora mesmo Que a gente conseguiu colocar vários peixes aqui no mar Óbvio que não são muitos Mas já é alguma coisa, né? Eles vão se procriar ali Vai aumentar a quantidade de peixe E nós vamos conseguir pescar Pra nos alimentar aqui no mar do GTA V Galera, nós estávamos passeando aqui pela praia E essa dia acabou de se afogar Como vocês podem ver, ela está aqui deitada Aparentemente ela está morta E nós vamos tentar ressuscitar ela Com os poderes do Jesus Cristo Tomara que ele consiga fazer isso Vamos, moça! Caraca! A gente conseguiu ressuscitar, tia! Tudo bem com você, tia? Ainda ficou brava com a gente? Caramba, velho! Você viu como as pessoas são mal agradecidas? Ela estava morta debaixo d'água Porque tinha se afogado Nós ressuscitamos ela E ela ainda fez uma cara de brava pra gente Que loucura é essa? Eu jamais imaginaria que isso aconteceria com Jesus Cristo Depois de ressuscitar uma pessoa Ela ainda fica brava com ele Um outro dom do Jesus Cristo Que eu queria estar testando É pra ver se ele consegue realmente Caminhar por cima da água Aqui no GTA V Todos sabem que na vida real ele conseguiu Agora vamos ver se ele consegue Aqui no GTA V também Ou não, né? Eita! Caraca! Aqui no GTA V a gente só caiu pra dentro d'água Não estamos conseguindo caminhar sobre as águas Mas não tem problema É uma coisa que aqui no GTA V não tá funcionando Mas eu entendo perfeitamente Como vocês podem ver Um cara muito, muito malvado Tá tentando brigar comigo Isso mesmo Ele tá me dando soco E não está acontecendo absolutamente nada Mal ele sabe que eu sou o Jesus Cristo Olhem só o que eu vou fazer com ele Pra punir ele, galera Perfeito Olha só Já dei uma chibatada nele Eu realmente não sei o que é isso Ele ainda quer continuar brigando Se liga só O cara quer brigar comigo Sério Quer brigar com o Jesus Cristo Olha só Vamos pegar isso aqui Você é muito, muito do mal, cara E ele vai querer continuar brigando comigo ainda Que loucura é essa? Jesus Cristo não é de briga Mas esse cara Ele tem Ele tá sendo muito, muito do mal comigo Pra ele aprender A gente vai bater um pouquinho nele Isso aí não pode ficar assim Ele vem puxar a briga logo com o Jesus Cristo, velho E ele é muito, muito insistente Como vocês estão vendo A gente não tá machucando realmente ele A gente tá puxando E derrubando ele Quando acontecer algo de mais sério Se acontecer A gente vai ressuscitar ele E dizer pra ele Parar com esse tipo de coisa Beleza? E como vocês viram Eu não pude evitar Eu acabei nocauteando o cara Sem querer Vamos fazer algo aqui Pra ressuscitar ele Pra não deixar ele morto Aqui na praia do GTA V Perfeito, tio Estamos de boa agora? Não vai mais brigar comigo? Muito bem Então, tranquilo Sem brigas Por favor, amigo Sem brigas Eu te ressuscitei Estamos numa boa Viu? Jesus Cristo brigou com o cara Na real O cara brigou com Jesus Cristo E a gente acabou Ressuscitando ele Porque Jesus Cristo Tem esse super poder Muito, muito da hora Algo que eu também descobri É que aquela corda Ela só atinge Pessoas malvadas Essa corda Que aparece aqui Na mão de Jesus Cristo Ela só atinge Pessoas muito, muito do mal Então a gente vai tá caçando Algumas dessas pessoas Aqui no GTA V Pra pararem de fazer maldade A gente vai dar Um corretivo Nessas pessoas Como eu havia informado Pra vocês A corda de Jesus Cristo Só consegue atacar Pessoas do mal E ela tá apontando Que esses três meliantes Aqui em frente Estão bolando um assalto Portanto eles são do mal E a gente vai castigar eles Agora mesmo Começando por você, amigão Agora vamos para o outro aqui Você também vem pra cá, meu amigão E você por último Pra vocês não praticarem Esse assalto, ok? Vem pra cá, amigão Vem pra cá Perfeito, olha só Os outros dois já fugiram Esse aqui provavelmente Vai fugir também Porque eles entenderam O recado Da corda sagrada De Jesus Cristo Que acabou aparecendo Aqui no GTA V, né? Muito, muito sinistra Mas ela é feita Pra casar pessoas do mal E isso funcionou muito bem Porque eu acredito Que aqueles caras Agora eles não vão mais Praticar assalto nenhum E como vocês podem ver Em pessoas do bem Que nem essa moça ali Correndo, caminhando Nada acontece A corda não aparenta Que ela é do mal Ela só funciona realmente Para pessoas que são do mal E por último Mas não menos importante Nós vamos estar testando O outro super poder Onde Jesus Cristo consegue Trocar de corpo Com as pessoas Ou até mesmo Animais Eu vou tentar me teleportar Para aquele dragão Que está logo ali Atrás de mim Vamos lá em 3, 2, 1 E galera Como vocês podem ver A gente conseguiu Se teleportar Para o corpo do dragão E estamos voando Aqui com ele Alucinadamente E isso foi divertido demais Esse super poder aqui É um dos mais legais Um dos dons mais legais De Jesus Cristo Com certeza É esse daqui Deixa eu ver Onde a gente está A gente está parado Exatamente aqui na areia Nesse local aqui da areia A gente está parado E estamos somente No corpo desse Paranauê Desse dragão aqui Acabei de soltar O dragão Para ele ser livre E voltamos Totalmente ao normal E bom galera Basicamente Esse foi o vídeo Testando os super poderes De Jesus Cristo Aqui no GTA 5 Lembrando Eu não fiz esse vídeo Para puxar treta Com ninguém Nem para falar Sobre religião Eu só fiz Porque vocês me pediram Então os super poderes Do Jesus Cristo Foram testados Aqui no GTA 5 Eu espero que você tenha curtido Se você curtiu Deixe seu like E se inscreva No meu canal Do Youtube Também me segue Na Nonolive Onde eu faço lives Todos os dias É o primeiro link Da descrição Baixe o aplicativo Da Nonolive também Para me seguir Muito obrigado Por assistir